Fala galera, beleza? Aqui em Fala é o Alias, seja bem-vindo a mais um vídeo de 7DS e galera, bora conferir juntos aqui todas as novidades da collab de Atacom Titan, beleza? A parte 2 aí, viu? E vamos lá! Basicamente temos dois personagens novos, temos o Eren e temos o novo Levi, beleza? O Eren é até que interessante com o time de gigantes e o Levi também com o time de humanos, tá? Mas não achei personagens assim, ah meu Deus, indispensáveis pra sua conta, tá? Sendo bem sincero com vocês Aqui é o banner, a gente vai ver o banner no final, tranquilo? Então aqui padrão, quando você pega um personagem desse e pega outro, eles viram moedas de collab, né? Pra quem nunca participou de uma collab aí E se você tiver três moedinhas, você pode trocar por algum na lojinha de moedas, beleza? Bom, olha o Eren veio com... Ah, é a mesma relíquia, tá? Eu pensei que o Eren SR não ia ter relíquia não, mas é a mesma relíquia que a do Eren SSR, beleza? Bom, começando pela relíquia do Eren SR e SSR, beleza? Basicamente você vai começar com dois orbes de Ultimate Já a relíquia da Mikasa Se todos os participantes da batalha PvE forem humanos As estatísticas básicas dos aliados humanos participantes da batalha aumentarão em 10% E o dano causado pelas habilidades de alvo único aumentarão em 15% para cada um desses aliados Mas, lembrando que não funciona no PvP e também não funciona nas feras, tá? Então é basicamente uma relíquia inútil Já temos a do Levi Antigo Aumenta seu dano crítico em 20% para cada orbe de Ultimate Relíquia do Eren Quando os humanos usam habilidades de ataque de alvo único A existência crítica do inimigo é anulada em 30% Relíquia do Levi Aumenta sua taxa de crítica em 10% para cada efeito de debuff em todos os inimigos Beleza? Essas são as relíquias da collab, tá? Continuando aqui, temos Guild Boys Para você que é Patreon safado, vai comprar seus pacotes e ser feliz, né? Beleza? Agora voltamos aqui para os Free-to-Play padrão A gente vai ganhar 30 tickets aqui de check-in Trintinha, muito bom E também, no painel a gente vai ganhar 20, tá? Normalmente a gente ganha 10 Mas não, são 20 Teve até um mano que falou na Live View e eu acabei não vendo Mas da hora demais Então são 5 mutes, né? Basicamente E de quebra você vai ganhar o Levi Antigo Vermelho Beleza? Tirando o Pingente, SA, Martelo, Pedra Roxa e Bigona Que já é padrão, né meus manos? Continuando aqui Tem aquele PVEzinho Do... Igualzinho de 3 anos atrás, tá? Que você vai lutar contra o blindado, pá Você escolhe os personagens e tudo mais E na recompensa desse evento você vai ganhar 4 cópias do Weren SR Beleza? E uma skinzinha aqui Dele também Vai ter essas caixas comemorativas Legal, se você der muita sorte de pegar SA e Pingente, tá? E beleza? Aqui, ó No bingo você vai pegar Os materiais para fazer as relíquias da collab E também a skin do Weren Beleza? Skin do Weren Pombão Boladão Cadê? Aqui, ó Na 7 Na 3 E na 5 Beleza? Essa aqui é a arma dele, né? Uma luvinha Para quem não está ligado Beleza? Vai ter também O Colossal Ai, ai É... Só até o extremo Ela vai ter colocado um modo inferno Para ficar mais insano, tá? Mas enfim Onde 4 jogadores ficam disputando ali Para ver quem vai ficar no top 1 E farmar O máximo aí Da... Da moedinha lá Que você vai farmar Beleza? É daorinha É legal É uma disputa aí Eu acho interessante Eu curto esse tipo de conteúdo E você vai farmar As skins, tá? Da galera E também Você vai farmar Mais materiais de relíquia Beleza? Muito daora Mesmo, tá? E como eu falei Olha o conteúdozinho aqui Vai dar uns diamantes, ó Coisa boa, coisa boa Pelo menos uns, né? Legal Tirando que vai dar umas skins também No meio do caminho, tá? Lado positivo Vai dar uma, duas, três Três diamantes Comemorei rápido demais, né? E mais as skins do Levi Red O que vai ser de data de graça, tá? Lembrando Que esses baús Só fazem relíquia de collab, beleza? Não vai fazer relíquia De personagens normais aí Só para deixar bem claro, tá? Continuando, meus manos Caixa Beleza Aqui vai ser a lojinha do King Que vai estar como? Para a gente trocar as paradinhas lá, tá? Que é bem da hora Eu particularmente sempre aproveito Principalmente Essa parte aqui E... beleza Basicamente Os buffs, tá? Vila aberta Reduz o consumo de vigor Esse tipo de coisa É bem legal, tá? Não tem muito o que falar Vai ter o evento de gravação da Merlin Então se você quiser fazer uns Os equipamentos do R Vai ser legal Os personagens que vão poder te dar As recompensas ali É o Eren E o Levi Tá legal também, né? Vai te dar, por exemplo, ali Os tickets, né? Enfim Daorinha Fantasia... Ah, esse aqui vai ser pago, né? As novas skins aí Da... Do... Dos três Dos antigos E também Do Levi novo E também do Eren novo Tá? Legal, legal E as antigonas, né? Pra quem quiser comprar também E é tudo no... Mais TK, meu parceiro Visa Como você preferir Beleza Hawk Pass Padrãozão aí Vai sair As skins de quem, cara? Do Ban? Do Ban não Do Ban não Ah... De quem é mesmo? Que tá as skins agora atualmente? Nem lembro, tá? Fica ligado No global tá bem atrasado, beleza? Mas Já fica ligado aí Que já já vai sair Uma skin do global E vai entrar A do Rei Demônio, tá? Tá bem feia Mas A gente aí Economiza diamantes Em vez de ficar comprando, né? Você, Jovem Garfinhoto Que sabe que essa skin já existe Já vai deixar lá Um... Um... Red Piece Uma roupa e uma arma Pra comprar com o Hawk Pass Pra economizar diamantes, né? Não seja bizonho Milhas, no caso, né? E eventos de batalha padrão, tá? Continuando aqui, galera Lembrando A torre vai de base Beleza? Após completar a torre de aprovação Os ícones da lenda de herói E labirinto do menu Serão reorganizados As cartas de artefato da matrona Ah... Torre de aprovação Legal Beleza? Então... Tudo que era da torre Vai pros outros lugares aí Pra você não perder nada, né? Blob de eventos aprimorado E adicionado O número de armazenamento De equipamento Meu Deus Que bug De 200 para 250 Lembrando que Pra você aumentar O seu armazenamento Você tem que gastar diamantes, tá? Eu não aconselho Mas enfim Tivemos mudanças também Em personagens Do Attack on Titan, tá? Eles deram um buff neles, ó Todo mundo do Attack on Titan Teve um buffzinho, tá? Legal Legal, né? Não tem muito o que reclamar E também Teve um... Umas outras mudanças Em relação às... As porcentagens, beleza? Aqui, ó Da Mikasa Antigamente era 80, 120, 200 Agora é 120, 180 e 300 Eren Antigamente era 120, 120, 180 Agora é 180, 180 e 300 Então deram um upzinho aí Nos personagens da collab, tá? E também Reeducação de habilidade Rastral da defesa Habilidade de ataque de debuff Beleza Basicamente Mudou aqui Só o nível, tá? Enfim Pouca coisa Mas isso aqui na collab é legal, tá? E parece que eles vão Buffar outras collabs também Bora esperar aí Eu acho que eles vão buffar De acordo com o que elas voltam, tá? Voltou a collab do ReZero Aí vai rolar o buff Nesses personagens Nos status, enfim Beleza? Eu acho que é assim que vai rolar Não vai rolar um buff Ah, vamos Aumentar os status De todas as collabs Boom Não Eu acho que vai rolar De um jeito controlado Beleza? Bom, meus manos Em relação às skills do Eren E do nosso querido Levi Eu vou fazer um vídeo Tá? Explicando tudinho Como funciona e tudo mais E também já mostrando Na íntegra no PVP Pra você entender tudo Beleza? Então Bora pular pro banner Bannerzão, tá? Esse aqui é o banner Tem uns 2, 4, 6, 8, 10, 12 personagens Não é um banner Ridiculamente ruim Não é Porque tem poucos personagens Então Vou dar o meu exemplo pra vocês Eu não tenho 2 4 personagens desse banner Todo mundo, né? Porque esse Levi Vão dar de graça Então De 12 personagens Eu não tenho 4 Tá? Então tem muita chance De eu acabar mitando Detalhe Você só tem que pegar 3 personagens Que você não tem Lembrando, né? Porque aí Você pode Você vai pegar um garantido Tá? No garantido Você vai poder escolher Qualquer um deles Tá? Aí fica bem de boa Então a sua missão É pegar 2, 3 personagens Tem que mitar Eu sei Mas é isso Essa é a sua missão Pegou Por exemplo No meu caso Se eu pegar O Eren Pombão O Eren SSR E a Mikasa Eu não garantido Eu pego o Levi E pronto Termino o banner Que é Tirando o fato Dos personagens de collabs Também temos aqui Uma Como é que eu não me dava De nada? Roxy Despertada E também a Mono Cara Que é legal São boas adições Aí pra conta Mas é só, né? Tirando essas 2 personagens Temos um Golter Red Uma Lilia Red Irtin Red Escanou Red E uma Johnny Azul Que é dada No modo história Cara É Mas detalhe Poderia ser pior Poderia ser Todo mundo Da Coin Shop Então Bora agradecer Que tem aí Pelo menos Essas 2 personagens Que dá pra fazer Alguma coisa Tá ligado? Somente a Roxy Se você der sorte De pegar bastante Roxy Deixar as suas 6-6 Ela vai ser uma Ótima associação Aí Pra humanos Beleza? E é isso, galera Não tem muita novidade Não tem muito o que explicar Se tu diamante Você escolhe um personagem De 301 SSR Aleatório do banner Tá? E Se você comprar O ticketzinho do mal Você Vai pegar Um personagem da collab Aleatório Caso você seja Peitinho e safado Reze pra não pegar o Levi Reze E é isso, manos Enfim Daorinha Eu particularmente curti Mas Não vou mentir pra vocês Fiquei feliz com o banner Poucos personagens aí Vão ter que Só imitar na sorte mesmo Em pegar a galera certa Tá? Mas poderia ser pior, galera Acredite Muito obrigado por assistir Se inscreve no canal Deixa aquele like Um abraço E até o próximo vídeo, meus manos Fui!